Música Pode acertar bem entre os olhos. Vamos tentar, coronel. Atire quando puder, Capo. Sim, senhor. Seu crânio tem pelo menos oito polegadas de textura. Mais um, coronel. Não. Seria preciso uma bala de três polegadas para penetrar no crânio. Esquadrão de bazuca, preparar para tirar. Os fios, adianta. Ele vai tocar. Bazuca, fogo. Sobre o pescoço, quando derrecer novamente a cabeça. Os aeroportos de emergência estão tentando. Segura. 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 Segura.